Louvando a Maria, o povo fiel A voz repetia de São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes Com Dom Carlos José Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé São nove dias orando a cada dia Por um grupo específico de enfermidades Apresentadas com fé Por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes A Intercessora dos Enfermos Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria O que os santos e papas dizem de Maria O exemplo de Maria e de José É para todos nós um convite a acolher Jesus Com total abertura de espírito Papa Francisco Hoje, segundo dia da novena Rezaremos pelas enfermidades ósseas Artrites, artroses, reumatismo Problemas na coluna Dores na nuca e nos ombros A Palavra de Deus O pai de Públio achava-se acamado Com febre e sofrendo de desenteria Paulo foi visitá-lo e orando E impondo-lhe as mãos, sarou-o Depois desse fato, vieram ter com ele Todos os habitantes da ilha Que se achavam doentes E foram curados Atos 28, do 8 a 9 A Palavra de Dom Carlos José Meu querido irmão, minha querida irmã O texto que ouvimos agora Do Livro dos Atos dos Apóstolos Narra o início das primeiras comunidades cristãs Onde São Paulo desempenhou um papel importante Pois foi ele que levou a boa nova A muitos países pagãos Na sua época Imaginemos só São Paulo Viajando em camelos A pé Em naus, navios A essas localidades Distantes Mais ainda naquela época Inclusive Seu navio Naufragou próximo A ilha de Malta E ali Foi acolhido Pela população Em Malta Paulo Anunciou o evangelho Operando curas No trecho que acabamos de ouvir Ele se dirige A casa de um homem Chamado Públio E ali Cura o pai dele De uma perigosa Desinteria Logo a notícia se espalha Por toda a ilha E como ouvimos Vieram ter com ele Todos os habitantes Daquela ilha Que se achavam doentes E foram curados Percebamos Irmãos e irmãs Que mais uma vez É a palavra de Deus Que vem a nós E realça Todos os habitantes Da ilha Que se achavam doentes Foram curados Meu querido irmão e irmã Insisto mais uma vez Com vocês A palavra de Deus Não mente A palavra de Deus Não é fábula Não é lenda Não é desvaneio Não é historinha Para a criança Não A palavra de Deus É a verdade Por isso Nós a identificamos Como divina palavra De Deus Meus queridos Irmãos e irmãs E não dos homens Repito-lhes Que esta foi a razão Pela qual Deus Logicamente Na ação do Espírito Santo Suscitou em meu coração O desejo De iniciarmos Esta novena Aqui Agora Neste momento Em que enfrentamos Pandemias Guerras Tantas situações É necessário Reavivar a fé A fé Das primeiras Comunidades Cristãs Sempre unidos Com Maria A mãe De Jesus Ela Que continuando Sua missão Na história Da igreja Se manifestou Em 1858 A Santa Bernadette E fez De Lourdes Um verdadeiro Hospital De campanha Sim Desde 1858 Até hoje Incalculável É o número De graças Curas Milagres Acontecidos Por intercessão De Nossa Senhora De Lourdes Incontáveis Inclusive Muitos Autenticados Pela ciência Como inexplicáveis Pela própria ciência Pela razão Portanto Meu querido Irmão Irmã De Nossa Catedral De Ocesana De Nossa Senhora De Lourdes Que é a única Catedral Dedicada Virgem Maria Sob o título De Lourdes Nossa Senhora De Lourdes A única Catedral No nosso Imenso Brasil Nós queremos E estamos Rezando Por vocês Já são quase Três meses Temos uma coleção De testemunhos De graças E curas Sim Curas Alcançadas Por fiéis Que fazem Comigo E com milhares De homens E mulheres Diariamente Esta novena Perpétua Veja bem É novena Perpétua Porque é contínua Dia a dia Mês Após mês Podendo ser Rezada A qualquer momento Por você E por todos Os que creem No poder De Deus Para nos Aliviar De nossos Fardos De nossas Dores De nossas Enfermidades Se a palavra De Deus Nos diz Que por meio De Paulo Uma criatura Humana Igual a mim A você Sujeito ao pecado Como todos nós Mas através De Paulo Deus operou Curas Eu posso Crer Que ele Continua Operando Curas Milagres Libertação Até os dias De hoje Por meio De nós Por isso Insisto Quase todos Os dias Insisto É preciso Que Acreditemos Tenhamos Fé Por isso Agora Invoco O nome De Jesus E peço A intercessão De sua E nossa Mãe Maria Santíssima Meu querido Irmão Irmã Se você Puder Feche Agora Seus Olhos Dobre Os seus Joelhos Se isso For Possível Ou fique Na posição Que lhe for Melhor Mas reze Com fé Enquanto Eu invoco Sobre você A benção Poderosa De Deus Rezando Especialmente Por todos Aqueles Que sofrem De Enfermidades Ósseas Senhor Jesus Filho Filho Deus Vivo Pelo Poder Do Vosso Sangue Derramado Na Cruz Pelo Poder De Intercessão Da Bem Aventurada Virgem Maria Nossa Senhora De Lourdes Eu Vosso Humilde Servo Bispo Invoco A Benção A Graça A Libertação E A Cura Para Estes Vossos Servos E Servas Manifestai Senhor O poder Do Vosso Nome E Concedei Na Vossa Graça Aquilo Que Vossos Filhos Vos Pedem Confiantes No poder Do Nome De Jesus Confiantes Na Intercessão Da Virgem Maria Nossa Senhora De Lourdes Amém Oração A Nossa Senhora De Lourdes Faça Comigo Agora A Oração Dos Enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Ó Nossa Senhora De Lourdes Imaculada Conceição Vós Alcançastes De Jesus Vosso Divino Filho Que A Água Se Transformasse Em Vinho E Jesus Se Revelou Como A Água Viva Que Jorra Para A Vida Eterna Vós Fizestes Jorrar Água Bendita A Bernardete Vossa Serva Fazeis Jorrar A Água A A A A A A A A Que Liberta De Toda Angústia E Desânimo Fazeis Jorrar A Água Que Nos Dá Saúde Do Corpo Da Alma E Da Mente Creio Em Vossa Poderosa Intercessão Pela Intenção Que Agora Vos Apresento Nossa Senhora de Lourdes Pela Vossa Imaculada Conceição Curai os enfermos Sarai suas feridas Libertai os tristes e temerosos Obrigado ó Senhora de Lourdes e na certeza do vosso auxílio peço vossa maternal benção Amém Envie sua participação para nós pelo WhatsApp 43 99612 0130 Nossa Senhora de Lourdes Mãe amorosa e clemente Alcançai-me a saúde do corpo da alma e da mente Benção Final Na novena de Nossa Senhora de Lourdes pelos enfermos queremos queremos hoje pedir a benção carinhosa de Nossa Senhora para todos aqueles que sofrem enfermidades ósseas artrites artroses reumatismo problema na coluna dores nos ombros na nuca você que sofre especialmente destas enfermidades para você esta benção especial e logicamente a benção de Nossa Senhora para todos os enfermos o Senhor esteja convosco venha sobre vós a graça do Pai cujo filho desceu do seio da Virgem Maria para se tornar salvador da humanidade não se afaste de vossos corações a paz de Cristo cuja chegada a Santa Virgem Maria Senhora de Lourdes esperou com alegria a graça do Espírito Santo ilumine vossas almas para que vigilantes na oração pacientes nas dores espereis a segunda vinda de Cristo e desça copiosa sobre todos os enfermos por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes a benção do Onipotente Deus o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém Acabamos de apresentar a novena dos enfermos a Nossa Senhora de Lourdes com Dom Carlos José participe amanhã aqui nesse mesmo horário e peça com fé a cura de sua enfermidade a Nossa Senhora de Lourdes a padroeira dos enfermos se você gostou se inscreva na DATV o canal oficial da Diocese de Apucarana youtube.com barra Diocese de Apucarana e nos ajude a divulgar essa novena louvando a Maria o povo fiel a voz repetia de São Gabriel Ave Ave